Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aí no canal, gente. Hoje eu vou fazer aqui um sabão, vou utilizar só dois ingredientes, certo? Olha só, vou ralar aqui o nosso sabão aqui, estou usando esse da IP. Aí vou ralar aqui, ó, na parte mais fina do ralador, certo? Vou dar aquela ralada básica aqui e já volto com vocês. Agora aqui, pessoal, já ralei, ó, todo o sabão, né? Olha isso, ficou bem raladinho, ó, fininho. Gente, esse é um sabão sem soda, sem óleo. E vocês vão ver como que vai ficar, vai ficar bem firme esse sabão aqui. Agora o que eu vou acrescentar aqui, gente? Aqui eu tenho, vocês viram que tem aqui um pedaço do nosso sabão, certo? E agora eu vou acrescentar 12 litros, 12 litros de água fervente. Olha só. Aqui eu tenho 12 litros, certo? De água fervente. Aí agora eu vou mexer bem aqui, ó, pra dissolver por completo aqui todos os gruminhos, ó, do nosso sabão. Ó, vou mexer bem aqui até dissolver. E já volto em seguida com o nosso... Com o outro nosso produto que a gente vai acrescentar aqui. Certo? Então, gente, esse é um sabão bem prático de fazer. Se você não quiser levar ele no fogo, não tem necessidade, certo? Do jeito que tá aqui, ó. É só mexer que ele vai dissolver. Já tá, ó, praticamente todo dissolvido já, ó. Aí agora eu acrescento o nosso outro ingrediente. Esse sabão aqui, gente, ele é um sabão pra você lavar roupa, certo? Depois eu vou fazer o teste com vocês ali, pra vocês verem como que ele espuma bastante. Então, é um sabão muito, muito bom aí. Pra quem gosta de economia, né? Esse aqui é um sabão que ele rende demais, demais da conta. Vocês viram aí, com apenas uma única barrinha de sabão, eu vou fazer vários sabão aqui, tá? Depois eu mostro pra vocês aí quantos pedaços de sabão, gente, vai sair daqui. Olha só, já tá praticamente dissolvido. Já está dissolvido aqui, ó, o nosso sabão, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou acrescentar o nosso único produto aqui, que é o nosso sal de cozinha. Olha só. Eu tenho aqui duas colheres de sopa do nosso sal de cozinha. Aí eu vou acrescentar aqui, ó, aos poucos, mexendo, ó. Certo? E vocês vão ver a consistência, gente, que vai ficar o nosso sabão aqui. Duas colheres de sopa é o suficiente aqui. O nosso sal, certo? Aí tem gente que vai falar, Lucinha, o sal não vai agredir as mãos? Gente, não vai. Tá? O nosso sal de cozinha, ele não agride aí suas mãos. Mas se você ficar aí, né, com receio de utilizar, vocês podem estar usando luva, tá bom? Olha como já engrossou o nosso sabão, gente. Olha isso. Olha. Olha como que ficou. Bem consistente. Eu vou pegar aqui com o potinho pra vocês verem aqui a consistência que tá o nosso sabão. Olha isso. Ó. Ó. Olha isso, ó. Vocês estão vendo como o sal, gente, ele engrossa muito, muito bem, né, o nosso sabão. Olha isso, ó. Novamente, ó. Tá vendo a consistência que ficou? O nosso sal, ele é muito poderoso nessa parte, gente, de clarear, de blanquear, tá? De dar brilho aí no seu alumínio. É muito, muito eficaz. Certo? E olha isso. Olha a consistência que tá, gente. Olha. Olha isso. Vocês estão vendo, ó. Olha isso. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, uma dica muito prática de fazer. Gente, olha isso. Olha a consistência desse sabão. Ele não foi ao fogo, olha. Vocês estão vendo? Olha isso. A perfeição desse sabão, como que tá bem consistente. Um sabão que não foi no fogo, ele não tem soda, tá? Não tem óleo, gente, ó. O único ingrediente que temos aqui é o nosso sabão e o nosso sal de cozinha. O único produto que temos aqui é o nosso sabão e o nosso sal de cozinha. E ficou assim, ó. O nosso sal de cozinha, ó. Tá vendo? Então, ó. Poderoso. Aí agora, o que eu vou fazer? Do jeito que tá aqui, gente, é... O que você faz? Se for pra lavar roupa, se você quiser sabão só pra lavar roupa, Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai colocar um desinfetante da sua preferência, certo? O cheirinho que vocês gostam aí. Aí você coloca duas colheres de sopa, certo? Pra quê? Pra poder você lavar sua roupa. Sua roupa vai ficar com cheirinho muito bom, tá bom? Só que no meu caso aqui, eu vou querer ele pra mim tá lavando aqui, gente, as minhas panelas. Olha isso. Eu quero dar brilho no meu alumínio com esse produto. E eu quero lavar louça, talher e também lavar roupa, certo? Só que no meu caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou colocar um corante, tá? Corante é opcional, mas eu vou colocar um corante aqui, tá, gente? Ó. Gente, olha isso. Que sabão perfeito. Olha isso. Que perfeição. Vocês viram que esse produto não foi no fogo, né? E ele ficou assim, ó. Dissolveu pro completo e ficou assim, ó. Essa lindeza, gente. Fala sério. Olha isso. Que perfeição que tá esse nosso sabão. Vou colocar o meu produto nesses potinhos aqui, ó. Certo? Pessoal, já começaram a ligação. Gente, eu não tô conseguindo mais gravar aqui, certo? Por conta de barulho. Entende? Não tá difícil demais. Eu tô sem paciência nenhuma. Porque é muito difícil, gente. Pelo amor de Deus. É muito, muito barulho. Então, eu tô ficando o dia sem gravar. O desânimo tomou conta de mim. Tá difícil, viu? Tá difícil o trem aqui. Eu tenho que correr pra dentro dos matos pra gravar, mas aqui não tem mato. Aí ficou difícil. Então, o que acontece, gente? Eu vou colocar aqui nesse spot. Vou colocar aqui nesse spot. Então, vamos lá, né? Olha só. Olha. Vou mostrar pra vocês de novo a consistência. A consistência desse produto. Olha isso. Vocês tão vendo de pertinho ao viver a cores? Olha isso. Gente, que coisa linda que ficou. Ó. Vocês tão vendo? Aí, agora eu vou colocar aqui no pote. Olha isso. Que limbeza. Tá dando pra vocês verem direitinho? Gente, olha isso. Com um único sal. O produto que tem aqui é só o nosso sal e o nosso sabão. E olha como que ficou lindo. Olha isso. Ficou perfeito, não? Ó. 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 Olha isso, gente. Que sabão perfeito. Vocês tão vendo? Vale a pena ou não vale vocês fazerem? Vale, viu? Vocês façam aí que vale muito, muito a pena. Você não vai gastar seu gás. Olha isso. Que perfeição. Vocês tão vendo que perfeição? Rapidinho ficar firme, gente. Nesse potinho aqui eu vou colocar também, ó. Olha isso. Não me canso de mostrar pra vocês, olha. 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 Gente, tem sabão aqui derramando pra tudo que é lugar. Olha isso. A quantidade de sabão aqui, ó. Cada pote desse é 250ml. Aí, olha. Depois você pega, você corta, né? Só que vai dar dois pedaços de sabão grande, viu? Aqui, ó. Cada potinho desse. Gente, tem bastante sabão aqui ainda, ó. Bastante sabão. Aí o que eu vou fazer com esse sabão que tá aqui, gente? Vou fazer o teste com vocês. Tá bom? Vamos lavar algumas panelas. Pra vocês verem o poder que tem aqui o nosso sabão. Vamos lá? Gente, achei que tava gravando. Não tava gravando. Meu Deus da galiléia. Olha. Eu tirei o sabão daqui. Vou mostrar pra vocês onde eu coloquei, ó. Tem um restinho de sabão aqui. O que tem aqui eu vou fazer o teste com vocês agora numa roupa aqui, tá? Pra vocês verem como que expõe o sabão. Olha. Eu coloquei aqui, ó. Olha isso. Vou mostrar pra vocês que não tava gravando, gente, ó. Olha a perfeição desse sabão. Com apenas duas colheres de sopa de sal e uma barrinha de sabão. Ficou assim, ó. O que é bom a gente ter que ficar mostrando pra vocês, né? Pra vocês fazerem aí. Lavar as panelas de vocês e as roupas, ó. Nesse caso aqui, do jeito que tá aqui, eu vou lavar minhas panelas aqui. Pra vocês verem o brilho que vai dar, tá? Ele é muito, muito bom. Pra vocês verem o poder que tem aí o nosso sal, gente. E o que tem aqui, ó. Eu vou lavar um pano aqui agora. Vou fazer uma demonstração com o pano de cozinha pra vocês verem que ele espuma bastante. Porque tem gente que fala assim, Ai, Lucinha, mas o sal vai espumar. Eu vou mostrar pra vocês agora que espuma, gente. Olha isso. Olha como que fica bem firme, ó. Ó. Ele ficou bem branquinho, tá? A coisa mais linda. É que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo aí. Se vocês quiserem um cheirinho, né, pra lavar a roupa de vocês, vocês colocam aqui um desinfetante da sua preferência. Cheirosinho aí, que a sua roupa vai ficar cheirosa. Se você não quiser, vocês podem deixar do jeito que tá aqui, tá? No meu caso, eu não vou pôr porque eu vou lavar a panela. Tá? Ó. Ó o monte de sabão, gente, que tem aqui. Eu já tô colocando no outro pote ali. Porque tem muita coisa aqui, né? Eu vou fazer uma demonstração com vocês só com um paninho aqui de cozinha, tá? Ó. Olha isso. Vocês tão vendo, ó. É muito sabão. Faz milagre, viu? Isso aqui. Então, agora eu vou pegar o pano de cozinha e já volto com vocês. Peguei esse pano de cozinha aqui, que ele tá sujinho. Ó. Aí eu vou fazer a demonstração aqui pra vocês aqui, ó. Tá? Aqui está o nosso sabão, certo? Vou molhar aqui o pano, ó. Pra vocês verem como que espuma, gente. Espuma que é uma loucura. Ó. Aí agora aqui, ó. Vou passar aqui, ó. Tem muito sabão, gente. Olha. Ó. Vou colocar aqui dentro da bacia. E vou, ó. Jogar um pouquinho de água, né? Porque não tem água. Vocês tão vendo? Só o sabão, ó. Tá vendo? Mostrando pra vocês. Vou jogar um pouco de água. Ó. Vocês tão vendo aí? Espuma que é uma loucura, gente. Sabão. Sem soda, sem óleo. Ó os milagres que faz. O pano fica branquinho. Olha isso. Eu vou fazer a demonstração pra vocês do paninho e também das panelas. Pra vocês verem que limpa. A panela que é uma loucura, ó. Vou até tirar esse pedaço aqui de sabão. Porque é muito sabão. Ó. Tá vendo, ó. Ó. Espuma que é uma loucura, ó. Tá vendo? Vale a pena ou não vale vocês fazerem esse sabão, gente? Sem gastar gás. Porque quando você põe ele no fogo, pra derreter no fogo, na água fria, demora bem mais pra você dissolver. No caso aqui, a água já tava quente. Então é bem prático, bem rápido mesmo. Olha isso, ó. Tá vendo, gente? Olha. Olha isso. Perfeição de sabão. Esse é bom demais da conta, ó. Tá vendo, ó. Fica branquinho, branquinho, ó. É que tá fazendo uma resta ali, gente. Tá fazendo uma claridade aqui na área de serviço, né? Fica meio... A imagem não fica tão boa, né? Ó. Tá bem, bem clarinho mesmo. Olha isso. Ficou clarinho, bem clarinho mesmo, ó. Saiu toda a sujeirinha que tinha. Certo? Nosso sal, gente, ele é um poderoso aliado. Muito, muito bom. Pôr aqui no varal. E ficou cheiroso, viu? Ficou cheiroso, cheirosinho, cheirosinho. E bem clarinho. Aí agora o que tem aqui, ó. Eu vou fazer o teste com a panela, ó. Olha a quantidade de sabão. Já está bem firme. Olha isso, gente, ó. Ó. Firme, 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 ó. Aí agora eu vou fazer o teste com as panelas aqui pra vocês verem. Então agora, pessoal, olha o nosso sabão aqui, ó. Eu vou, é... Olha o nosso sabão fugindo tudo, gente. Que tava na bacia. Com os panos, né? Com o paninho lá e o lavando aí, ó. Fugiu tudo pra cá, ó. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou limpar aqui as panelas pra vocês verem o resultado aqui do nosso sabão, ó. Olha a quantidade. Vocês viram o sabão que tá ali, né? Deu vários potes e ainda deu tudo isso aqui, ó. É muito sabão, ó. Olha a quantidade de sabão, gente. Vale a pena ou não vale vocês fazerem? Façam aí, gente, que vale muito a pena. Olha, ainda tá morninho. Olha isso. Fica duro muito rápido. O nosso sal aí, ele é poderoso. Olha a quantidade de sabão. Eu vou até tirar daqui. Eu vou deixar só esse daqui pra limpar a panela, ó. E esse daqui eu vou colocar em outro pote ali, ó. Que é muito sabão, ó. Olha isso. Já dá mais um pote aqui, né? De sabão. E é isso. Ó. Muito sabão. Vou limpar as panelas só com esse daqui, ó. Rende que é uma loucura, ó. Certo? Aí vou deixar tudo do ladinho. E eu vou lavar aqui, ó. Umas panelas aqui só pra vocês verem aqui. Fazer o teste com vocês, ó. Mostrar pra vocês, ó. Vou limpar essa forma aqui. Vocês olham bem direitinho aí pra vocês verem como que vai ficar, ó. Vou limpar aqui essa forma. Vocês estão vendo a situação precária que se encontra? Vou limpar ela. Tanto por dentro como por fora. Ela tá bem zoada. Vou limpar também essa daqui, ó. Uma situação também precária. Essa outra aqui, ó. E essa caneca aqui, ó. Essa caneca é a caneca cocuzinho ovo. Pra mim comer com batata doce, né? Porque eu ainda continuo aqui com a minha dieta. Olha isso. Então, eu vou limpar ela agora e vocês vão ver como que vai ficar. tá? Então, vamos lá. Vou limpar aqui essas quatro panelas. Vou pegar aqui o meu produto, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Espuma que é uma loucura, gente. Olha isso. Espuma demais. Vou passar nela todinha aqui, tá? Vou passar e vou deixar agindo aqui. Uns minutinhos. E já volto com vocês. Vocês vão ver como que vai ficar. Olha como que tá aqui, ó. Bem roxa, tá vendo? Então, eu vou fazer todo esse processo aqui na panela, gente. Já volto com vocês, tá? Espuma que é uma loucura, olha isso. Vocês estão vendo como espuma? Tem gente que fala, ah, mas o sal, né? Não vai espumar o sabão, gente. Vocês viram aí. Todo processo que eu fiz e espuma que é uma loucura, tá vendo? Espuma demais. E é isso. Vamos lá, né? Agora eu vou lavar aqui, ó. Ó. Ó, só de passar, tá vendo? Ó, solta tudo, ó. Ele é muito bom nessa parte de tirar queimado, ó. Passou, limpou, ó. Tá vendo? Solta tudo. E é só a buchinha com o sabão, sem bom brilho, tá vendo? Ó. Vou até jogar água pra vocês verem. Então, se você tiver uma panela caçuda aí, gente, cheia de crosta, você pega esse sabão e coloca na sua panela, que você vai ver. Solta tudo, que é uma loucura. Aí depois você passa só pra dar aquele brilho, né? Aí agora você vem com o sabão novamente aqui, ó. E vamos dar brilho. Ó. Olha, pessoal, voltando aqui, ó. Vocês viram, né? Que eu passei aqui, ó. Só de passar a buchinha com o sabão já saiu, certo? Aí agora eu tô passando a segunda mãozinha. Só que agora eu tô com a esponjinha, né? E com o nosso brilho, né? Ó. Gente, é muito, muito bom, viu? Muito eficaz esse nosso sabão. Então, vale muito, muito a pena. Você está fazendo aí pro uso de vocês pra venda, gente. É economia, viu? Com apenas um pedacinho de sabão. Duas colheres do nosso sal. Vocês vão fazer aí uma multiplicação de sabão caseiro. Perfeito. E espuma que é uma loucura. Espuma que é uma loucura. Então vale muito, muito a pena vocês... Fazer aí esse sabão, tá, gente? Tanto pra parte de limpar alumínio, louça, talher. Como também pra lavar roupa. Vocês viram aí. Eu fiz o teste aí com vocês no paninho de couveio, né? Espuma que é uma loucura. Né? E é isso. Gente, eu também quero falar pra vocês. Quem me acompanha no canal aí todo dia sabe, né? Que vai fazer um mês que eu tô aqui em São Paulo, né, gente? Que eu tava num sítio lá no Pernambuco. E agora já estou por aqui. Pois muito bem. Gente, tá acontecendo algo muito, muito ruim lá na chácara, certo? Muita gente pergunta, Lucinha, você deixou a chácara com quem, gente? Tem uma colega, né? Tem uma colega minha lá que ela tá cuidando lá pra mim. Quando ela não pode tá indo, o esposo dela vai. Né? Então, eles que tão olhando lá pra mim. Mas o que acontece, gente? Tá acontecendo algo lá, eles me ligou pra, né? Eu converso com eles todos os dias, eles me ligam pra passar, né? O que tá pegando pro lado de lá. Então, gente, eu vou ter que voar pra chácara. Pois muito bem. Né? Esse mês que tá entrando aí, que é janeiro, eu tô voltando lá pra chácara. Porque não tem como, gente, ficar sem mim lá. Né? Então, infelizmente, tá acontecendo algo lá. Que quando eu tava lá, não acontecia. Né? E fiquei lá oito meses. E não acontecia, gente. O que tá pegando pro lado de lá, não pegava quando eu tava lá. Mas, infelizmente, tá pegando. Então, eu vou ter que voltar. Certo? Eu queria ficar mais um tempo por aqui, mas não vai dar. Vou ter que voar pra lá. Então, assim que passar a festa aqui no final de ano, eu vou embora. Pra chácara novamente, gente. Vou lá cuidar daquilo que é meu, né? Pois muito bem. E é isso, gente. E olha como que tá isso daqui. Ó o brilho. Eita, Jesus da Galileia. O brilho tá lindo, não tá, não? Olha isso. Olha isso. Vocês tão vendo que loucura que fica? O nosso sabão de sal aí, ó. Olha isso. Vocês tão vendo? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que tá o nosso sabão. Que ele tá firme, firme, firme mesmo. Olha, gente, que loucura. Olha o brilho. Vocês tão vendo o brilho, gente? É brilho demais da conta. Ó. Sai toda a sujeira e fica assim. É só a cara da riqueza, vocês tão vendo? Ó. Só a cara da riqueza, só os luxos. E eu já limpei aqui algumas panelas aqui, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E aqui é a nossa caneca, gente. Vocês viram como é que tava a nossa caneca? Olha como que ela tá. Clareou bastante, ó. Aí agora eu venho aqui, ó. Tem sabão ali dentro. Vou pegar mais sabão aqui, ó. O sabão acabou. Só tem isso daqui, ó. Mas deu de boa pra limpar a caneca, né? Vai dar, né? Ó. Aí, ó. Vou passar aqui na caneca agora e vamos limpar. Pois, gente. Voltando aqui, falando da chácara. Muita gente fala assim como é que tá a chácara, gente. É, tá tudo indo, né? Né? A chácara tá lá fechada, que eu já falei pra vocês. Só que tem uma colega minha que ela tá indo lá. Quando ela não pode ir, o esposo dela vai. E eles tão lá olhando pra mim, né? Mas minhas criação tá sumindo, gente. Tá acontecendo aí essa tragédia pro lado de lá. A minhas criação tá sumindo. A minhas preciosas tá sumindo. O terror tá pegando pro lado de lá. E além da minhas preciosas tá sumindo, né? Tem outras coisas também acontecendo. Infelizmente, apareceu gente lá. E falou que queria entrar lá. Queria conhecer a chácara porque eu tinha autorizado. E eu não autorizei ninguém lá. Entrar lá, né? Enfim. Enfim, gente. Tá acontecendo algumas coisas lá. E eu não tô gostando muito. Né? E é isso. Então, eu preciso voltar. Olha. Olha isso. Como já ficou clarinho, ó. Tá vendo? Ficou clarinho ou não ficou, gente? Agora eu vou fazer o quê? Vou passar a segunda mãozinha. Certo? Então, gente. Eu tô triste. Muito triste. De verdade. Já chorei bastante. Né? Com a minha coleção de preciosas que tava lá. Que tava minhas bolinhas de ouro. Minhas gotinhas de ouro. Tava tudo a coisa mais linda. Mas, infelizmente, elas tão tudo sumindo. Né? Eu conversei com o moço lá hoje. Eu conversei com o moço que tá lá cuidando. E ele me ligou. Conversou comigo. Falou que, infelizmente, tá acontecendo. Tá sumindo. Né? Não sei se é um bicho que tá pegando. Eu não sei, gente. Mas eu acredito que é algum bichinho que tá pegando. Porque quando eu tava lá, gente. Não sumia assim, não. Não. Nunca sumiu preciosa a minha pra sumir mesmo assim. Desaparecer e não voltar. Sumiu duas vezes, né? Mas, voltou. Eu encontrei, né? Lá no vizinho. Eu encontrei, né? Só que agora, já sumiu. Foi seis. Se eu não estiver enganada, foi seis. Que sumiu, que ele falou. Né? Infelizmente. Né? De patir o coração. Com as minhas preciosas. Nossa, tão inteligente. Mas tá acontecendo isso lá. Então, eu vou ter que me mandar pra lá. E é isso. A Lucinha tá feliz? Não, tô triste. Tô triste. Eu tô aqui desesperada. Entende? É difícil. É difícil você morar assim, que nem eu moro aqui. Tem a propriedade lá no Pernambuco, né? É difícil, porque você fica muito preocupada, gente. De verdade mesmo. Você fica preocupada. Principalmente quando tem animais lá, né? Que nem a minha tem, né? A minha tem por quê? O moço queria levar lá pra casa dele. Mas eu achei legal... É... Eu achei melhor deixar ela na chácara. Porque elas já tão acostumadas lá, né? Eu achei que ia ser melhor ela ficar lá. Mas pelo jeito não tá sendo. Eu não queria tirar elas... As minhas preciosas do cantinho delas. Porque elas já tão acostumadas lá com o cantinho pra dormir, pra comer, pra tudo, né gente? E eu já fiquei mal com o guerreiro, né? Que eu tive que deixar o bichinho... Né? Lá eu tive que dar ele com a família. Eu já fiquei... Pensativa com ele. Agora imagina... As preciosas, né? Enfim... E pra falar nisso... Eu sonhei com o guerreiro essa noite, gente. Vocês acreditam que eu tô mal de verdade. Pensativa. Tô pensando muito nele. Porque a família que eu dei, o guerreiro... Eles falaram que ia gravar vídeo com eles, né? E que agora eu assisto os vídeos dele e eles não postaram nada do guerreiro. Aí eu tô preocupada, gente. Tô muito preocupada com ele. Né? Preocupada demais. E eu sonhei com ele essa noite. Ele me olhando, triste. E ele me olhava tão triste. E desde cedo que eu tô pensativa. Eu tava pensando nele. E é isso. Quando eu chegar lá na chácara... Eu vou ver se a família... É... Me devolve, né? O guerreiro. Se não me devolver, eu vou ver se eles me vendem ele. Porque... Ah, gente. Eu preciso ficar com o guerreiro. Eu preciso do guerreiro de volta. Porque... Eu tô sonhando demais com ele. E ele... Aparece pra mim. Num sonho. Sabe assim? Muito triste. E eu não sei o que tá pegando. Gente... E olha isso, gente. Olha o sabão. Que perfeição. Olha isso. Vocês tão vendo o brilho disso? Ó. Ó. Dá pra pôr batom ou não dá? Então, gente. Vale muito a pena vocês fazerem. Não deixem de fazer, tá? Faça aí esse sabão poderoso. Que as suas canecas, as suas panelas... Vai ficar assim, ó. Só a cara da riqueza. Quem não viu, vota o vídeo do começo pra vocês verem como que tava aqui a caneca, gente. E agora tá assim, ó. Só os luxos, tá vendo? E é isso. Olha aqui, pessoal. Como que tá o nosso sabão, ó. Já está assim, ó. Vocês viram o sabão sem soda, gente. Tá assim, ó. Só a cara da riqueza, ó. Tudo bem firme, ó. Durinho, durinho. Ó. Vocês tão vendo, ó? Ó. Durinho, durinho. Vou ver se eu desenformo isso aqui. Pra vocês verem aí, ó. Ó. Ó isso, ó. Vocês tão vendo? Ó. Entra ar, ó. Olha isso, ó. Duro, duro, duro. A coisa mais linda. Vale a pena ou não vale vocês fazerem? Façam aí, gente. Olha isso. Que perfeição. Tá morninho, 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 ó. Coisa mais linda. Tá vendo? Sai com facilidade aqui do potinho também. Tá? Então, é isso, ó. Me renderam aqui, ó. Cinco potes. Do nosso sabão. E ainda, gente. Isso aqui dava um pote também. Se eu tivesse colocado num pote, dava mais um pote também. Olha a quantidade aqui. É bem grosso, ó. Muito sabão, ó. Tá vendo, ó? Muito, muito sabão. Certo? Então, rende que é uma loucura. Tá? Então, vale muito a pena você estar fazendo aí. Tá bom? E é isso. Então, pessoal. É só as lindezas da natureza do nosso sabão poderoso. Vou começar a fazer pra vendas. E ele deixou assim, ó. As panelas. Só a cara da riqueza. Todas brilhantes. Olha isso. Ficou todas brilhantes mesmo. Tá bom? E é isso. Então, vale muito a pena vocês fazerem. Façam. Tá? Que eu agradeço demais a cada um de vocês. Vocês façam o sabão e depois deixem nos comentários. Lucinha, eu fiz. Tá bom? Deixa aí que eu vou ficar feliz demais da conta. E vocês também vão ficar mais felizes ainda, né? Com o produto perfeito desse pra deixar suas panelas assim, ó. A cara da riqueza, né? Não? Então, é isso aí. Eu também quero falar pra vocês aí que são meus inscritos. Que querem que eu volte pra chácara. Gente, tô voltando. Assim que acabar as festas aqui de final de ano, me mando pra lá. Que eu preciso cuidar das minhas preciosas. Certo? Que elas estão com saudade de mim. Também preciso visitar o guerreiro. Que ele não sai dos meus pensamentos e dos meus sonhos. Certo? Então, eu preciso muito fazer uma visita pro guerreiro. E também preciso muito cuidar das minhas preciosas, né, gente? Então, se Deus quiser. Que eu acredito que Deus quer. Voltarei logo, logo pra chácara o mês que vem. Janeiro, não é isso? Então, é isso daí. Então, vocês me aguardem aí logo, logo, tá, gente? Porque do jeito que tá, não dá pra ficar. Né, não? Eu, em outro vídeo, eu converso um pouco com vocês sobre o que tá pegando lá. Tá, gente? Então, vocês me aguardem aí cena dos próximos capítulos. Que eu vou conversar com vocês. Vou explicar direitinho o que tá acontecendo lá na chácara, tá bom? E é isso aí, gente. Então, fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Dez e eu não é isso aí. E aí E aí E aí Obrigado.